A avenida Pedro Ludovico, na região sul da cidade, mais parecia um rio. A água da chuva tomou conta de toda a via e, por pouco, não entrou nos comércios da região. Tamo na praia, tamo na praia, tirando onda, ó. Ó, quer ver a onda? Um vídeo feito numa barbearia viralizou nas redes sociais. Rapaz, quando chove... Ei! Ô, beleza, rapaz, é bom um riozinho desse, ó. O cara vem cortar o cabelo e ainda sai tomando banho de rio. Essa gravação foi feita pelo Matheus. Na verdade, a gente fez mais, foi por entretenimento, né, dos meus seguidores lá, o Instagram. E aí o pessoal acaba achando engraçada a situação, uma situação complicada, né, que se torna engraçada, né. A gente brinca, mas é pra não chorar mesmo, né, porque o problema é de chorar, não de rir. Junto com a enxurrada, vem também a sujeira, que acaba impedindo os gueiros de escoar a água. Veja a situação dessa boca de lobo, completamente tomada de lixo. Esse aqui tem, deve ter lá uns 10, 12 anos já que tem esse problema aqui, ou mais. Mas que eu lembro, tem mais ou menos esse tempo e sempre foi a mesma coisa. Traz bicho, traz terra, sujeira, lixo, tudo de ruim traz pra dentro dos comércios, atrapalha os pedestres. Segundo os comerciantes aqui da região, a água empoçada, ela só não entra nos comércios, nas lojas, porque boa parte da enxurrada vaza por esse lote vago aqui e sai na rua de baixo. A gente consegue ver aqui no chão que a água é tão forte, a enxurrada é tão forte, que chega a carregar sujeira, pedaços de concreto. Os comerciantes aqui estão na bronca, pedindo uma solução definitiva pra esse alagamento aqui na Avenida Pedro Ludovico. O Tiago trabalha numa oficina de moto e toda vez que chove forte, ele precisa correr para retirar as motocicletas da rua. A gente aqui, a gente é um processo bem louco aqui, né, pra poder tirar essas motos quando tá chovendo. E na hora que já começa a gente dar reparo ali na parte de cima, na hora que cai aquela onda, aí é onde a gente já vê que vai alagar aqui tudo e se não tirar as motos vai prejudicar, vai danificar as motos. Tiago ainda reclama do volume de água, que algumas vezes chega a entrar na oficina. Aliás, tem ali, ó, o sinal da água ali, entendeu? Nós já pegamos o rodinho ali pra poder tirar essa água, esse excesso de água que entra pra cá pra dentro. E assim nós vai mantendo, né?